Duas toneladas de cocaína foram encontradas boiando no mar, hoje, perto da Silícia, na Itália. Uma quantidade, recorde. Duas toneladas de cocaína. A carga avaliada em cerca de 400 milhões de euros, mais de 2 bilhões de reais, de acordo com o anúncio feito pela polícia italiana, eram quase 70 pacotes hermeticamente fechados, com 1.600 barras da droga. Os pacotes estavam amarrados com uma corda grossa de pesca, contavam com um sistema de localização e sinalização luminosa. Segundo os investigadores, a droga foi provavelmente jogada ao mar por um cargueiro para ser recuperada e transportada para o continente. O tráfico de drogas na Europa é, em grande medida, controlado pela Indrangheta, a poderosa máfia calabresa, que usa intermediários versáteis para introduzir cocaína na Europa. A Europol calcula que o mercado varejista anual de cocaína no Velho Continente represente entre 7,6 bilhões e 10,5 bilhões de euros, algo entre 41 e 57 bilhões de reais.